Eu contei 22 moedas a partir do seu ataque, quantos eu vou mandar de volta? Você vai ter que descobrir por si mesmo, a resposta é o suficiente para matar. Essa é a frase dita por Kisoka, o mágico, um dos personagens mais complexos, enigmáticos, poderosos, já criados em qualquer esfera de animes e mangás. Você conhece tudo sobre esse personagem misterioso, sei que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzara com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão meus amigos? Eu espero todos muito bem. Hoje com um novo vídeo, uma nova série, na nossa antiga série de histórias de personagens. Kisoka, o mágico, um dos personagens mais incríveis já criados. Eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu vi esse personagem. É uma mistura de emoções, você não sabe se ama ou odeia. No final das contas, você acaba mais por amar, porque é um personagem fantástico. A série de Hunter x Hunter por si só já é incrível, com personagens e mais personagens complexos e histórias densas. Antes, aproveita para se inscrever se ainda não se inscreveu. Dá um confere nos outros vídeos de histórias, principalmente de One Piece e Berserk. Então é isso, vamos lá agora com vocês. A história de Rissoca, o mágico. Todos nós podemos concordar que Hunter x Hunter é uma obra-prima, mas um aspecto interessante é a sua consistência. Hunter x Hunter faz um trabalho fantástico apresentando ao público um mundo extremamente complexo, personagens extremamente complexos e também um sistema de combate muito complexo. Tudo parece certo em seu devido lugar. Todos os elementos e todas as ações parecem bem justificadas, na maior parte, pelo menos. Até entrar em cena o mágico. Rissoca, o sociopata assassino manipulador egocêntrico com tendências e atitudes nada tradicionais. Um homem tão confiante em suas próprias habilidades que explicaria a cada um de seus oponentes como funciona a sua habilidade. Sua aura tem as propriedades como as da borracha ou do chiclete. E ele dá essas explicações sem nenhuma razão aparente, além de se colocar em desvantagem. Um tático analista genial que criou um sistema baseado na personalidade para determinar os tipos de Nen. Mas não reconhece a distância de poderes quando, por exemplo, quando foi entrevistado por Netero, quase desafiando durante o exame Hunter. Um intrigante estrategista cauteloso capaz de enganar toda a trupe fantasma leva mais dano do que o necessário ao lutar contra seus oponentes, colocando-se em perigo novamente por puro capricho de seu ego. E isso não representa nem 1% do que Soká pode ser. A complexidade de seus atos muda a cada vez que você analisa a situação por outro ponto de vista. Soká é um dos personagens principais antagonistas de Hunter x Hunter. Nascido em 6 de junho e com 28 anos, é um grande ilusionista e lutador fantástico. Um cara enigmático e egoísta que sempre faz algo ou a favor para alguém esperando receber algo em troca. Sempre procurando fazer o que lhe der na telha. Bom observador e inteligente, sempre está a um passo a frente dependendo ainda do seu interesse. Ama manipular as situações e está sempre procurando uma boa presa, forte ou com um potencial para tal. Pois seu maior hobby é assassinar oponentes. Sua aparição se dá logo no início da série, quando Gon está prestando o exame para se tornar um Hunter. A principal razão para a qual Rizoka se interessa pelo título de Hunter é pura e unicamente para continuar matando. Pois um Hunter tem licença para matar sem sofrer punições. Certos momentos, ao ver uma presa de grande força ou potencial, Rizoka fica literalmente excitado e demonstra sinais de insanidade, tentando se controlar para não assassinar sua presa, analisando que ficará mais forte no futuro se assim conseguir. Curiosamente, só ficamos sabendo seu sobrenome 346 capítulos após sua introdução na série, Rizoka Muro. Uma das qualidades mais notáveis de Rizoka é a sua aura de mistério que o rodeia. Na história nos é dado apenas um breve vislumbre de seu possível passado, pois o passado de Rizoka nunca foi explorado em Hunter x Hunter. Seu personagem é um enigma que fala pouco do seu passado, porque ele não está interessado nele. Sabemos apenas que sua mãe lhe ensinou alguns truques de cartas na sua infância. Na verdade, é apenas uma possibilidade, como um mentiroso caprichoso não pode ser confiável para ser totalmente honesto ao discutir qualquer coisa, especialmente as suas origens. Embora só saibamos com certeza que Rizoka cresceu em um estado de pobreza, chegando a nutrir até mesmo os mais humildes luxos como um pedaço de chiclete. Se é a verdade nas palavras de Rizoka, podemos, na verdade, escolher algumas percepções bastante interessantes, talvez trágicas, sobre a sua personalidade. Estar em um estado de pobreza provavelmente significa que ele estava bem familiarizado com o sofrimento. Talvez até o crime e a morte apareceram em idade precoce para ele. Tal exposição à violência e pobreza poderia percorrer um longo caminho para entortar uma mente sadia em relação, talvez, ao seu sadomasoquismo que conhecemos em Rizoka. Além disso, vemos uma centelha de genuína sinceridade infantil em seu passado. Adorar um pedaço de chiclete, tanto que ele iria mastigá-lo por muito tempo depois que o sabor desaparecesse, simplesmente para saboreá-lo um pouco mais. Dizendo que Rizoka era, talvez, em um ponto, uma criança inocente. A coisa mais simples e mais pequena poderia ser um tesouro mais valorizado e algo que ele pudesse tirar prazer sem fim. A imagem do pequeno Rizoka Moro, querendo nada mais que um pedaço de chiclete, é um contraste bastante gritante com o rosto intimidador da morte que Rizoka exibe, na maioria das vezes, como um adulto. Fora isso, temos mais informações da história de origem dele, escrita por Su Ishida, autor de Tokyo Ghoul. Essa história teve supervisão do próprio Togashi, então ela é canônica. Veremos algumas notas interessantes nessa história. Mesmo jovem, Rizoka ainda continua sendo um enigma. Como ele se machucou, de onde ele veio, para onde ele estava indo. Nós não temos ideias disso. Tudo o que sabemos, de acordo com Rizoka, é que sua mãe, aparentemente, tinha alguma proficiência nas artes ilusionistas, ensinando a usar cartas de baralho de várias maneiras. Além disso, descobrimos que Rizoka é um prodígio e estava bem ciente de suas capacidades. Ele aprendeu truques que outras pessoas levaram 12 anos de treinamento em questão de segundos. O que poderia ser visto como arrogância, Rizoka provou, em várias ocasiões, ser silenciosa confiança nas habilidades que ele possuía. Apesar de mais do que isso, vemos os primeiros indicadores da cruel roda do destino, em que Rizoka parece ainda estar preso. Independente das suas intenções ou esforços, Rizoka encontrou-se envolvido nas ambições loucas de um combatente assassino e hábil, e deixou como pouca opção se não matar o assassino. Parece que Rizoka está destinado a encontrar e matar oponentes fortes, não só pelo seu próprio desejo distorcido que o persegue a procurar tal, mas mesmo que ele tente uma vida pacífica, o derramamento de sangue o procura. Eu sinto que é importante expandirmos o nosso escopo e não simplesmente ver Rizoka como um personagem em uma história de ficção, mas como um elemento importante de uma narrativa em geral. Uma das coisas mais fascinantes para mim sobre Rizoka é que ele é muito mais que um personagem. Rizoka é o instrumento narrativo perfeito que dá margem às linhas de criação de Hunter x Hunter. Não vou muito longe para dizer que Rizoka talvez é um dos mais sutis e potentes indícios da genialidade de Togashi. As origens para a criação do personagem Rizoka podem ser várias. A mais clara inspiração para sua criação, lógico, é provavelmente o Coringa, supervilão da DC e inimigo de Batman. Ambos são assassinos em série com tendências homicidas e resistíveis de uma longa lista de vítimas. Seu design foi criado e inspirado numa mistura de bobo da corte com ilusionismo, e sua personalidade deturpada foi influenciada, segundo seu próprio criador, pela obra literária It, a coisa de Stephen King. Durante a sua luta com o curouro em que seu sobrenome foi revelado, Moreau, uma nova fonte surgiu. Um ilustrador francês chamado Gustave Moreau. Muito se levantou que talvez a pintura de Moreau, chamada Salomé, filha de Herodíades, é a base do personagem. Também é interessante que Moreau repetidamente pintasse o quadro da esfinge, a mesma que mataria qualquer um que não pudesse responder aos enigmas corretamente. Gustave Moreau pintou várias obras de Salomé com essa imagem, e tenho certeza de que você vai lembrar do que Rizoka utilizou como arma durante sua luta contra o curouro. No exame Hunter, o número de Rizoka é 44. O número 4 tem implicações pesadas de morte em alguns idiomas asiáticos, incluindo japonês e chinês. Desde que é sinônimo da palavra morte ou morrer, o número 44 pode significar certeza de morte. Outra coisa interessante, no mangá você deve ter notado que em seus balões de fala sempre vem acompanhado com um naipe de baralho, o que parecia ser apenas para enfeitar seus balões e der um ar de ligações com as cartas, são na verdade uma jogada excelente de Togashi para nos dizer que tipo de emoção Rizoka passa em cada fala. Na cartomancia, a adivinhação com o baralho de cartas, o simbolismo de cada naipe é o seguinte. Copas significa amor, alegria, felicidade. Paus, conquistas. Ouros, risco, excitação. Espadas, problemas. Os símbolos nos trajes da frente da camisa sempre mudam também e podem ter uma relação com seu papel em cada arco de Hunter x Hunter. Por exemplo, no mangá, Rizoka não tem símbolos em sua camisa durante o arco de Greed Island, um arco onde ele essencialmente está tirando um tempo do que ele ama fazer para ajudar Kuroro. Durante a torre celestial, ele tem copas e ouros, amor, risco, emoção, Rizoka está fazendo o que ele mais ama e copas e ouros novamente temos em New Yorkshire enquanto novamente está fazendo o que mais ama. No exame Hunter e no arco das eleições do presidente, ele usa espada e paus, indiscutivelmente os dois arcos em que ele mais derrama sangue. Muito se fala sobre as atitudes de Rizoka que nos levam a crer em atitudes pedófilas. Isso levanta discussões acaloradas entre os fãs. Fora as cenas onde podemos ver e tirar essas conclusões por conta própria, existe uma que passou despercebida por muitos. Durante as eleições para presidente Hunter, quando Killua estava resgatando Aruka e Rizoka e Irume estavam perseguindo ambos, Rizoka pergunta a Irume se ele poderia matar Killua. Irume desperta sua fúria contra Rizoka ao ouvir tais palavras. O detalhe que muitos não viram foi esse gesto que Rizoka faz com seus dedos. Esse gesto no Japão significa sexo, muito utilizado no passado, mas altamente vulgar nos dias de hoje. O naipe em sua fala, usado nessa cena, é o de espadas. Rizoka busca oponentes fortes, seus primeiros nomes na lista são possivelmente as Aranhas e Irume. Rizoka pode ir de aliado momentâneo a uma ameaça de morte iminente. Gon experimentou a sensação das facetas do mágico. Gon, aliás, é uma das preciosidades que Rizoka cultiva por ver seu potencial. O jovem deve em breve entrar para a lista seleta de presas de Rizoka. Falando um pouco do seu poder, Rizoka tem todos os benefícios concedidos por seu status como caçador. Notório por sua graciosa, cruel e enganadora capacidade de luta, Rizoka provou ser um guerreiro mortal. No entanto, suas verdadeiras habilidades nunca foram exibidas de fato. Como ele está disposto a lutar contra inimigos famosos por seu poder aterrorizante? Por exemplo, ele ponderou sugerir a Irume, mesmo que este sendo um dos personagens mais poderosos da série, em lutar com ele até a morte. E até mesmo ansiava por enfrentar Jing Freaks e Isaac Netero. Aparentemente, ele não luta de acordo com qualquer arte marcial convencional, mas combina os seus tremendos atributos físicos com cartas de baralhos afiadas. Uma mente imprevisível e uma insaciável sede de matar. Rizoka é um extraordinário lutador, possui grande força física e manipula seu Nen perfeitamente. Suas técnicas são extremamente versáteis e adaptáveis, mesmo que o inimigo já tenha as visto antes. Rizoka parece combinar suas habilidades para desenvolver inúmeras outras. Ele pode, por exemplo, copiar a textura de sua pele com a textura surpresa em um papel e fazê-la grudar em sua pele. Mas a habilidade mais perigosa de Rizoka é, com certeza, sua inteligência. Ele consegue ler facilmente as pessoas, portanto ele é muito bom em analisá-las. Seja sobre suas habilidades, sua personalidade, seus desejos. Essa é uma das suas principais formas de lutar. Ele analisa seus oponentes e rapidamente tira conclusões sobre os mesmos, sendo elas quase 100% das vezes certeiras. Isso vai causando uma pressão psicológica extrema sobre o inimigo, espantado pela facilidade com que é analisado. E ao mesmo tempo, pelo fato de Rizoka continuar firme e irritantemente confiante. Com sua goma, Rizoka pode alterar as propriedades de sua aura para que ele copie as propriedades parecidas com a de uma goma de mascar. Viscosidade, elasticidade e maleabilidade. No entanto, obviamente, com as propriedades muito mais resistentes, ele pode esticar e contrair esta goma à vontade. As propriedades são tão resistentes que ele pode usá-la como um escudo refletor mandando de volta ataques inimigos. Rizoka é um prodígio, uma pessoa dotada de poderes além da imaginação. Talvez nem ele mesmo saiba quais são os seus limites. Semelhante a Netero, Rizoka está atrás de oponentes fortes. Mas ele não se considera o mais forte. Há um propósito muito mais profundo em sua busca. Rizoka está ansioso para descobrir o quão forte ele é, até onde ele pode ir. Os eventos anteriores ao confronto entre Rizoka e Kuroro têm algumas indicações sutis disso. Mas durante esse embate, Rizoka deixou Kuroro planejar tudo de antemão, colocando-se em uma situação impossível de vitória, quase como se quisesse perder, já que era a única maneira de atingir o seu limite e descobrir o quão forte ele é. Sua obsessão pela luta com Kuroro mostrava ansiedade do mágico para o confronto, não só a dele, mas dos leitores também. No mangá, o primeiro teaser da luta entre Kuroro e Rizoka foi oferecido por volta dos anos 2000. Isso quer dizer que para as datas de lançamento da série e para os leitores que se seguiram desde então, desde a estreia, a espera por essa luta foi de aproximadamente 16 anos. Os preparativos que cada combatente fez para a batalha oferecem uma visão interessante do seu caráter. Vemos que Rizoka fez pouco de preparação pré-luta para sua partida mortal contra Kuroro, permitindo que seu oponente escolhesse a hora e a localização de sua batalha. Isso é um indicativo do desejo geral e da metodologia que Rizoka utiliza. Em todas as outras lutas mostradas, Rizoka espera permitindo que seu oponente implemente sua estratégia, que ele rapidamente analisa e formula um contra-ataque. Como o próprio Rizoka disse, Meu maior prazer vem quando as pessoas como você se dobram de joelhos e eu olho para baixo em seus rostos descrentes quando seus planos falham. Uma declaração demonstrando a relutância de Rizoka em aplicar seu formidável intelecto em preparações para uma pré-luta. Rizoka entrou na arena sozinha e se preparou para uma verdadeira batalha. Kuroro, de bom grado, emprestou as habilidades dos membros da trupe fazendo seus preparativos. Kuroro provou que ele não tem escrúpulos confiando na força dos outros para atingir seus objetivos. Orgulho e de fato emoção em geral não tem capacidade real de influenciar suas decisões. Kuroro diligentemente e meticulosamente discerniu a personalidade e os métodos de Rizoka e sabia que poderia facilmente levar Rizoka a uma situação desvantajosa, além de explicar as habilidades que ele usaria e assegurar que seu plano tivesse 100% de chance de sucesso. Assegurou que Rizoka começaria a luta em um estado muito mais passivo tentando analisar e contrariar a estratégia exposta diante dele, já que é o método mais preferido do mágico para vencer oponentes. Kuroro de fato mergulhou na escuridão não apenas de suas vítimas, mas de seu oponente para orquestrar cada evento que se desdobrava a seu favor. No fim não foi uma batalha um contra um e Togashi havia prometido aos fãs que pelo menos um dos combatentes morreria. Rizoka contornou a situação da batalha de forma magistral. Fica claro que em um confronto direto com somente os dois, o resultado possivelmente seria outro. Na batalha que o mágico aguardou por muito tempo para acontecer, ele perdeu a vida. Togashi estava certo, um dos dois morreria e esse alguém foi Rizoka. Depois de perder uma mão e uma perna, acabou soterrado por uma montanha de corpos onde foi explodido. A grande questão que permanece é, tudo valeu a pena? Tão importante quanto os eventos em si podem ser uma história. Muitas vezes é o final que é lembrado com mais força. Rizoka não perdeu aquele dia, ele usou para testar novas habilidades. Seu nem de borracha foi usado para uma nova habilidade, uma massagem cardíaca para fazê-lo voltar à vida. Como se ele estivesse esperando perder para Kuroro. Essa não foi a luta final, não. Apenas mais um teste para ver qual longe seus poderes podem ir. Mas se vou morrer, por que não me excitar um pouco antes? E só que a volta à vida e se regenera usando sua habilidade. E só que uma vez disse, agora eu vou deixar você viver e eu vou continuar a mantê-lo vivo. Até que você tenha crescido o suficiente para valer a pena matar. Eu decidi desta vez que são meus adversários que não poderão escolher contra quem ou onde será a luta. Não importa onde estiverem ou com quem estiverem. Não vou parar até que todos estejam mortos. Eu sou um caçador e desta vez eu vou caçar aranhas. E essa é a história de Hisoka, o mágico. Eu espero que vocês tenham gostado. Que personagem fantástico fala a verdade. Deixa nos comentários o que você acha desse personagem, desse maníaco. Um personagem que levanta tantas emoções quando você assiste o anime ou quando você lê o mangá. Uma das criações mais perfeitas que Togashi já trouxe, com certeza. E o próximo vídeo quem pode ser? Quem sabe? Talvez o Rei Sem Nome, hein? Que mera arco. Não sei. Vamos ver aí. Vamos conversar sobre isso. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, manda um like. Compartilha ele. Chama os seus amigos aqui para o canal porque é de vocês. Obrigado por assistirem. Até os próximos e fui. Tchau, tchau.